Eu já sei e tu sabes bem que estás errada Demensadamente te atropelavas Os sinais de amor não respeitavas Tavas a trocar enquanto os manos te deitavas nessa cama E o valor é ser doada Encher o coração de dor para ser perdoada Pirolada pois para mim não muda nada Ganho o principio de uma nova ideia onde a tua capa Aumento tanto por te amar e já não via Nem sequer prevê que um dia serias mais uma perdida Persuadida e minha alma derretida esteve detida retida Na tua cassete pois já nem tem vida Cala a boca coração sente crença Pense nesse caso mas o alvo já nem tem presença Com licença o que fizeste não devias Com a sua falsidade meu amor não merecias Nunca foi verdadeiro Sincero Tavas a enganar mas enganavas um super parceiro Agora eu já não quero O que fez para ti foi zero Quero fazer de mim um pago novo A nosso cemitério A tomar uma outra nova direção Diversão de diversificações Mas direi nações não Fica ao lado de quem quer matar o curo E são aos poucos Então eu imato a nossa relação Vá merda Vá merda Entropelavas Não me respeitavas Vá-me, vá-me Não te castigues, eu não acreditarei Ditarei que mentiroso, não se crê, meditarei Tarei no sofrimento, no primeiro momento Mas para o teu departamento prometo, jamais eu voltarei Lutarei, não importa com quem estarei Ganhou os bens, parabéns, eu conquistarei Estou consciente daquilo que eu faço, não te sabes fácil E poder voltar ao tempo, então abraço o rei Não tem como nem, também já errei Porque eu não posso consumir um alimento que eu já caguei Eu não posso consumir um alimento que eu já caguei Vá merda 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 Obrigado.